Música E aí? Sem nada... É muito bom! Eu soubeu com 26 anos E eu socava muito, mãe Aí? Quando eu vou na esquina da catatela assim, ela diz assim, meu pai, meu pai, senhor. É aqui mesmo que eu quero ver. Vamos conversar. O pai da remerenda, pediu uma autorização. Ali, mora ali. Estou lhe aguardando. Aí pedi consciente mesmo. Assim, na casa assim desse menino. E a esquina que eu encontrei com ele. Falei que não me respeitei. Aí fui lá, pedi permissão pra não morar ela. Aqui é onde que eu encontrei. Falecido meu sogro. As putas iam me buscar ali. De carro. Uma, duas putas pra passar a noite com elas. Falei com você, minha filha. Você, eu fui minha esposa. A dona do meu mundo. Agora, eu gosto. Sou apaixonado. Eu não faço isso porque você é uma moça de família. Seu pai vai ter que levar você no pé do altar e me entregar. Como você nasceu. Como você nasceu. Agora, depois das nove horas da noite, todo mundo, vou te respeitar. Vou te respeitar. Aí noivamos. Casamos. Ele me levou ela no pé do altar. Virgem! É aquele jeito, né? Com 36 anos. Entre namoro, noivado e casamento foram 10 anos. Sabe por quê, cara? Porque ela queria fazer a faculdade e se formar em professora. Ela tem três faculdades, cara. Ela tem três faculdades, cara. Ela é professora de português e de literatura. Valeu o respeito, né? Valeu o respeito, né? Não valeu, né? Não valeu, né? Desculpa, tá? Não, que isso. Me perdoa, hein? Não, fica tranquilo. Olha aqui, ó. Valeu passar todo esse tempo, né? Aqui, ó. Gostei. Ela, cara, que ia comigo na churrascaria da Intanema, tomar uma Coca-Cola que eu não podia... Que eu gastava... Então é isso que tu tem que fazer, cara. Uma a uma... Esposa. Que aí você vai ver aquele negócio melhor. Já falei isso pra ele tantas vezes, seu cara. Desculpa, viu? Não, eu já falei isso pra... Me perdoa. Não, eu já falei isso pra ele. Não, não. Gosto de você, cara. Eu tô lhe dando essa ideia a você. É o certo. Eu tô lhe dando essa ideia de que eu gosto de você. Seu Carlos. Seu Carlos. Ô, Carlos. Ele é um cara jovem, com saúde, trabalhador. Tem tudo pra dar certo, pô. Já falei isso pra ele. Entendeu? O que é isso, cara? Só não se dá bem porque, porra... Irmão. A tua vida. Eu sei que tem que fazer ela. É, eu sei que tem que fazer ela. É, eu sei que tem que fazer ela. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Valeu, velho. Desculpa, velho. Não, não, valeu, cara. Valeu, valeu. É ideia boa, é ideia boa, pô. Quanto ver isso, pô. Isso aconteceu comigo. Agora. Só que eu ganhei, cara, uma porrada na nuca pra despertar. Pra despertar, né? Despertou. Foi, senhor. Isso aí, o rapaz, eu perdi o chão. Quando ele... Vum! Me entondo, eu perdi o chão. Ele me mostrou a vida. A vida é essa, cara. Agora. Faz o que você quiser. É isso mesmo. Não sobre... Eu não vivo a tua vida. É o que eu tô falando do tio. Não se vende, né? Não se vende na cidade. É o que eu tô falando do tio. A vida é tua. Quem tem que viver é ela. É o tio. Eu não faço nada. É o tio de casado. Graças a Deus. Valeu. 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 Adoro ele, cara. Eu tenho dó desse menino. Eu vou te falar... Nós somos guerreiros, mas somos guerreiros e nós estamos aí pra luta. Eu vou te falar... O Toninho ali... Você nunca desiste? Ele fala a mesma coisa. Gosta dele. Entendeu? Quer ajudar ele. Mas ele não quer ser ajudado, cara. Aí, Cláudio. Não sou eu que falo, pô. A questão não é essa. A questão não é cada bebida. É isso que estamos falando, cada bebida. Também, também. Entendeu? Cada bebida. Compromisso com as coisas. Olha só. Eu já te falei uma coisa. Você não precisa deixar de beber sua cerveja. Todo mundo tem esse direito. Assim como você. O dinheiro é teu, pô. O que você precisa é... Porra, eu posso beber quando? Sábado, sexta-feira. Entendeu? Pra quando chegar na segunda-feira, tu cumprir com os teus compromissos, pô. Tá em pé. Com os teus compromissos, pô. Aqui, ó. Eu tive... Eu tive... Eu arrindei. Eu arrindei. Entendeu, pai? Tive um construtor. Não quero que eu tive condição, cara. Ou não. Hoje eu vivo do meu salário. Da minha aposentadoria. Que não é porca. E de vez em... É, miseravelmente não é porca. Que eu de vez em quando... Boa noite. Ele me chama, eu vou lá. Não cobro, não, cara. Quem? Não cobro, não. Aquele foi um... Aquele foi um pai pra mim. Um pai. Um pai. Comecei a trabalhar com ele, meu irmão. Com 13 anos. Me aposentei com quase 40 anos. Mas ele me botou pra prender. Prende tudo. Prende tudo. Eu tenho diploma. Eu tenho diploma. Mecânica. Não entendo, mano. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não. Não entendo. Não entendo, cara. Eu tenho caixa pesada. Caixa pesada, cara. Caixa de carro você quer. Caixa leve. Eu fiquei fora da empresa, dois anos e poucos, a gente só foi, e o ano não falhava, então Fui para o exército, fui para o exército, 5 meses para 6 meses que eu estava desativado, fiz curso de carro, fui na carro, tomei conta da oficina do exército Aí fui a passagem, passagem, como o cabo, o cara pegou e pá, agarrou, colou, eu pensei, que grosso eu vou levar você e vou meter meu terceiro em você aí, tu vai a tenente rápido, preciso de você Estou pedindo relaxa, passei lá na empresa, vizinho, estou aqui, tem vaga para mim? Estou aqui, rapaz, não tem vaga para você hoje, porque você está com essa roupa aí, safado Vem rapazando para cá para ver se você tem vaga para a garrafa Aí Vem rapaz 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 Obrigado.